Música Meu nome é José Luiz e sou aluno do primeiro ano de ensino médio integral da escola Romeu de Castro Menezes. Na disciplina eletiva de química, com a orientação do professor Renato Andrade, nós desenvolvemos um projeto de extração do polissacarídeo da semente de adenatera paponina e produzimos filmes biodegradáveis a partir desse polissacarídeo. Na disciplina eletiva de química, nós tivemos a oportunidade de nos aprofundar no conhecimento da área de química e aprendermos sobre o mundo da pesquisa científica. Meu nome é Mariana Vitória, aluno do primeiro ano de ensino médio integral da escola Romeu de Castro Menezes. Na iniciação científica, tive a oportunidade de vivenciar o mundo da pesquisa científica. O resultado do nosso trabalho é que vocês viram assim. O resultado do nosso trabalho é que vocês viram assim. O resultado do nosso trabalho é que vocês viram assim. O resultado do nosso trabalho é que vocês viram assim. O resultado do nosso trabalho é que vocês viram assim.